A Praça Presidente Vargas em Pato Branco esteve movimentada durante este sábado. A Secretaria Municipal de Saúde realizou o dia D contra a poliomielite, destinada a crianças menores de 5 anos e também a multivacinação de 2022. Mas a campanha nas unidades de saúde segue durante a semana. Ela segue até o dia 9 de setembro em todos os locais. A gente faz essa vacina contra a poliomielite, em específico de segunda até na sexta-feira, em todas as unidades dos bairros, das 8 às 11 e da 1 às 4. E na sala de vacina central, das 7 e meia até as 5 e meia, sem intervalo para o almoço. Então, com certeza, nós seguiremos realizando a vacinação. Os números de vacinas aplicadas são considerados baixos. Nós temos um pouco mais de 4 mil crianças a serem imunizadas, da faixa etária de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias, contra a poliomielite. Até então, tínhamos cerca de 10% das crianças vacinadas. E aí, a gente precisa chegar aos 95%, que é a nossa meta. A profissional de saúde aproveita para fazer um alerta sobre a vacinação. Ela leva em conta o retorno de doenças que já haviam sido erradicadas. Se a gente parar de vacinar, com certeza vai começar a retornar algumas doenças que até então estavam erradicadas ou controladas, como, por exemplo, sarampo, que já está circulando, poliomielite, que infelizmente já começou a circular em alguns países que não havia mais registros dessa doença. Então, há preocupação. Pato Branco, nós não estamos com coberturas boas. As pessoas têm resistência em relação à vacinação. Então, a gente precisa ser mais adepto, confiar no programa e realizar. Porque se hoje a gente vive tranquilamente, foi em virtude da imunização.